Muitas mulheres não sabem, mas desde o início da gravidez, elas têm direito a um auxílio à gestante caso haja uma separação e o ex-companheiro não queira ajudar. Mas existe uma lei, a 11.804 de 2008, que possibilita o auxílio à mulher gestante, principalmente levando em conta a necessidade e a possibilidade das partes envolvidas. Ingrid Carvalho tinha conhecimento da lei, mas ela deseja compartilhar com mais mulheres a informação. Sim, sim, eu já tinha entendimento disso. Gostaria que ela explicasse para as gestantes que não sabem como é que elas devem proceder para poder ter acesso a esse benefício. Quem responde é a advogada Priscila Brito. Então a mulher, com acompanhamento de um advogado, ela entra com a ação de alimentos gravídicos, o qual ela vai provar que existia um relacionamento, um namoro, que ela via uma coabitação com a pessoa, porque acaba a gestante fazer essa prova e aí, depois dessa prova, o juiz liminarmente concede esses alimentos para fazer o acompanhamento da gestação. Mas e se o pai descobre no final da gravidez que a criança não é filha dele? No caso agora, eu tenho que provar a má fé da gestante, agora da mãe, da criança, a má fé provando que ela tinha realmente uma intenção de não, para falar, de prejudicar o suposto pai, a pessoa com a qual ela estabeleceu que seria o pai da criança. E seria uma ação de danos morais, porque no caso feriu a honra dele, porque ela disse que seria o pai e aí foi provado que não. E aí pode sim haver a possibilidade de restituição desses valores, na mesma medida da contribuição. Caso seja o pai, a pessoa deve pagar uma pensão alimentícia a partir daí, como fez Francisco da Conceição, que por 10 anos cumpriu religiosamente esse compromisso. Eu pagava de despontânea vontade, né? E aí a gente chegamos à justiça por causa do divórcio, né? Que a gente pedimos o divórcio. Conforme a lei, a responsabilidade pelos filhos deve ser compartilhada. Quando se tem um filho, é você que tem que cuidar, né? Mesmo separado. Eu acho que é bem por aí que funciona, né? Obrigado. 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 Obrigado.